Então, Cosmo Novo lançado, vamos conferir se esse Cosmo realmente é interessante. Eu fiz alguns testes com ele e... não sei. Vou apresentar aqui pra vocês o que eu achei desse Cosmo, o visco comum, comparado ao Loureiro. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nen, de Sankseya Awakening. Então, vamos lá, fazer aqui o teste. Eu vou enfrentar lá nos Luários Sagrados a minha conta secundária. Agora a gente vai fazer um teste inicial na conta secundária com todo mundo de Loureiro. E na conta principal, todo mundo de visco comum. E vocês vão reparar a diferença que é o visco comum com o Loureiro. Lembrando que o visco comum, ele dá aqui cura, pelo menos o S, 20% de cura extra. E ele também tem aumentos de efeito de cura em 7%. Além disso, ao sofrer dano, os efeitos de cura recebidos por você e outros aliados aumentarão em 4% e 2% respectivamente. Pelo que eu entendi, vai aumentar 4% em quem é o curandeiro, né? E 2% para os demais aliados. E aqui diz que esse efeito pode aumentar em até 25%, né? E somando com esses 20%, ele seria muito melhor. A menos que esteja alguma coisa errada. Então, é isso que eu gostaria de apresentar pra vocês. Porque a matemática não bate, galera. A matemática não está batendo aqui. Vamos chamar aqui a minha conta secundária pra vocês conferirem a partida. E no caso, aqui todo mundo, né? Visco comum nessa conta, o time de cima, que é a minha conta secundária, eles estarão todos de Loureiro, tá certo? Eu não vou ativar o Hipnus, porque o Hipnus fica aquela... Tanto de cura, do Saori com o Hipnus, e aí incomoda bastante. Mas, vamos lá. Então, aqui, ataque básico no Hipnus. Vamos fazer esse loop aí, de ataque básico de Hipnus com o Hipnus. Então, aqui, vamos ativar o Loureiro. Esse aqui, ó, visco comum, tá? Já estou aqui. E a Saori, de cima, vai estar de Loureiro. Você vai ver que o visco comum, ele vai começar a menor, porque você tem que tomar dano. Então, vamos lá. Curou aí 20 mil, tá? Agora, Loureiro, deixa eu ver aqui. Não, visco comum. É, o de cima. Sei lá, agora eu me perdi. Agora, vamos atacar aqui, ó. Agora, vai ser a cura do visco comum. Curou 20 mil também. Já aumentei o buff de cura ali, né? Então, vamos atacar aqui a Saori, pra aumentar, né? A quantidade de cura dela. Já subiu pra 21, como vocês podem ver ali em cima. Não sei porque aumentou pra 21 mil. Então, vamos aqui atacar com a nossa marinha. 21 mil de novo. Vamos atacar aqui de novo. Só 21 mil. Então, fica 21 mil assim, pra sempre, né? Porque ali é o Loureiro, o de cima. Agora, vamos atacar aqui a Saori, que vai ter aí o visco. 21 mil de novo. E só cura 21 mil. E só fica curando 21 mil. Aumentou ali, você viu que aumentou pra 22 mil. Por que que aumentou o Loureiro? Não sei porque aumentou o Loureiro. É difícil, né? É difícil entender isso, né? Então, vamos lá. 22 mil. 21 mil. Ó. Agora, a vez do Loureiro, ó. Loureiro, 21 mil. A vez do... Do visco, 22 mil. Tá vendo? A diferença é bem pouca. Aumentou aqui 1K nesse teste que nós estamos fazendo. Vamos ver o da Marim. É o tanto que vai aumentar aqui da Marim. 13 mil a Pandora curou com o ataque básico. 14 mil que a Pandora aqui curou com o visco. Então, tá aumentando aí um pouquinho. Vamos ver aqui a Marim. Veja mais dos aliados, já que ela cura duas vezes nela mesmo, né? Então, a Marim minha com Loureiro. Então, essa aqui em cima. Curou 24 mil. Agora, a Marim tem o visco. 24 mil também. Parabéns. Então, vamos atacar aqui a Marim. Só pra ver se ela vai ganhar buff de cura. Parece que tem que tomar dano, né? A... Os personagens. Porque tá muito confuso esse... Esse cosmo. Vamos ver se a próxima vez a Marim vai continuar curando. 24 mil, né? Vamos lá. Todo mundo atacando a Marim aqui. Ela ainda continua curando a mesma coisa. 21 e 22. Não melhora muita coisa. Vamos lá. A Pandora vai usar aqui a cura dela do single target. Essa aqui é a Pandora de Loureiro. Vai curar ela mesma. Então, 75 mil. Agora, a outra Pandora de visco. 77. Então, a Marim, que depois tomou um tanto de porrada. Deixa eu ver se... A Marim de Loureiro, né? Que vai continuar 24 mil de novo. A 24 mil, 176. Marim de visco. 24 mil, 176. É a mesma, gente. É o mesmo cosmo, né? Que triste isso. Então, pera aí. Deixa eu só confirmar aqui. Tá Loureiro, a Marim de cima. E tá aqui... Ah, não. A Marim de baixo tá de Loureiro. É por isso. Então, só esqueci de botar o cosmo nela. Então, se vocês puderam ver, que aumentou aí pouca coisa. Não deu nem 10%. Pra uma build que você acha que vai aumentar 5%, né? Se fosse aquele limite de 25. Então, se a gente somasse os 25 para mais 20%, né? Que dá ali nos atributos, daria 45%. Então, cara, tá muito longe disso. Por isso que eu acho que tem alguma coisa errada. Agora, a gente vai fazer um amistoso. Dos duelos reláticos com o Loureiro. E sem o Loureiro. E com o visco. Vamos fazer as três. É ver o tanto que a minha Saori vai curar com cada cosmo, tá? Porque a minha cota secundária, ela é mais fraquinha. Então, o negócio é mais difícil aí pra tancar dano. Então, vamos para o primeiro teste. Teste de visco, né? Visco comum. É visco comum mesmo? É visco comum. Então, vamos ver o tanto que ela vai se curar. Ela começou ali, curou 37 mil. 38 mil. 39 mil. Ó, tá melhorando, hein? 40 mil. 40 mil. E vai parar no 40 mil. É, parou no 40 mil e 500. A gente arredondando aqui. 40 mil e 500. Então, agora, nós vamos para o segundo teste. Que é o do Loureiro. Então, vamos para o nosso segundo teste. Agora, a nossa Saori de Loureiro. Ela curou 40 mil e 500, né? Com o buff do visco. Curou 35 mil. E aqui, ela sempre vai curar 35 mil. Pô, então, pelo menos no duelo sagrado, a disculpância foi muito baixa. Mas aqui, nos duelos galácticos, deu uma diferença muito grande, né? Porque, deixa eu só fazer aqui a matemática básica aqui. 35 mil. Vamos arredondar para 35 mil. 35 mil dividido por 45 mil, né? Arredondando aí que a gente teve de... Diferente, né? Diferente, né? 40 mil e 500, né? Então, 35 mil dividido por 40 mil e 500. Deu um aumento aí de 14% aproximadamente, comparado ao Loureiro. Agora, vamos ver quanto que a Saori vai curar. Se eu colocar, sei lá, uma fada, alguma outra coisa assim. Então, vamos testar aqui a Saori de fada, tá? Ela tá com uma fadinha aqui. Vamos ver o tanto que ela vai curar. 32 mil. Então, é isso aí, ó. Vamos lá, 32 mil. Deixa eu ver, 32 mil e quanto? Deixa eu só pegar o calculador aqui. 32 mil, é, 32 mil. 32 mil dividido, né? Por o valor maior aqui que é 40... Ah, 40 mil e 500, né? Eu esqueci agora qual que é o outro valor. Vai dar uma diferença de 20%. Né? É lógico que tem vários bônus aí, atrelados também aqui nos duelos sagrados, né? Ou nos duelos galáxicos, tem bônus de pavilhão, coisa que não tem lá nos duelos sagrados também. Mas vocês podem ver, o visco, ele aumenta a cura. Seria aí a longo prazo, você tem que começar a sofrer dano aí pra... Pro visco ser viável. Eu só quero fazer um teste agora, que aqui ficou mais visível. Quando é aliado tomando dano, né? A gente não testou aqui que eu tava com criança. Quero ver quando aliado toma dano, se ela vai bufar ou só bufa mesmo a cura quando chega na... Baixo na Saori, né? Vamos dar uma conferida nisso agora. Então vamos para o nosso último teste. Aproveita esse momento pra deixar aquela moral com seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar. E depois eu vou fechar o vídeo com a minha conclusão também sobre esse novo cosmo, tá? Então vamos aqui atacar os aliados. Ela pode ir até 40 mil e 500, né? Então causou dano ali de 37 mil. Então vamos ver aqui que a galera aqui tá mais rápida. Então beleza. Só falta mais um. Então ok, 37 mil que ela tava. 37 mil ainda. 38 mil. Ah, então é qualquer aliado. Então é assim, você vai começando tomando mais dano e aí você vai bufando. Então, tipo, quase certo que na rodada 2 você já esteja com o buff máximo do visgo, né? Então, cara, é um cosmo interessante. Dá um aumento aí de aproximadamente uns... Deu 14%, né? Pelo menos nesse teste. Vocês podem fazer o teste aí com os seus personagens. Se vocês fizerem o teste, dá um pause no vídeo se puderem. Comenta aí como é que ficou a sua... A sua discrepância, né? De um personagem pro outro. Mas o visgo... Ele é um cosmo interessante. Tá? Por que que ele é interessante? Porque às vezes você vai querer usar build lenta, né? E como ela cura mais... Ah, eu queria um loureiro. Eu queria não, um cosmo de cura. Mas aí o meu personagem quero lento. Porque eu quero usar Kayin. Quero usar Xun MM, por exemplo. Pra beneficiar aí do... Como é que fala? Beneficiar dessa proteção, né? Do Kayin reviver e do Xun MM curar por mais tempo. Então, nessa situação, você vai ter aí a perda de speed. Mas você vai ganhar um pouquinho de PVA a mais. Então, seu personagem, seu saoro ou qualquer curandeiro que você esteja utilizando. Vai ficar um pouquinho mais tanque, né? Com esse PVA a mais sendo coloureiro. Ele só vai aumentar aqui, no caso, a velocidade. E se você quiser mesmo focar em cura. Você acha que essa velocidade adicional aqui não está fazendo muita diferença. Ele de 24 mais de speed. Você tira a sua speed e deixa aí o visco. Você vai aumentar a sua cura. Que, como vocês puderam perceber, a partir da rodada 2 vai ficar bem melhor. O lance é o Orfeu na rodada 1, né? E lembrando também que depende de você tomar dano. Dependendo da build do inimigo. Tem aqueles inimigos, o Xirio Divino, não sei o que. Que aí, ó. Demora causar dano. Usa o Xion, Sapuri, Xun Divino. E por aí vai. Essas coisas bem defensivas podem demorar. E um pouquinho mais. Eu acho que uns 6, 8 ataques já é o suficiente. Eu acho, né? Para pegar o visco aí no máximo. É um cosmo que eu achei bem interessante também. Ah, eu quero fazer sincronia de speed de personagem. Ah, o Saúl deveria jogar depois. O Troca e o Loureiro. Porque eu precisava de 20 speed a menos. Ao invés de eu diminuir um dual speed para o mono speed. Eu posso colocar o visco. Então, essas seriam algumas dicas para vocês usarem o visco comum. Beleza? É um cosmo que dá, sim, para ser utilizado no meta. Embora nem Loureiro está sendo utilizado direito. Mas é um cosmo que dá para ser utilizado aí no meta. Saúl e algum outro personagem curandeiro. Como vai chegar aí, em breve, o nosso Odisseus. Fechou? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se eu entendi alguma coisa errada, deixem aí nos comentários. Porque realmente, aqui não está, assim, 45%. Tem alguma coisa estranha nessa cura 20% aqui e tal. Esse limite de 25%. Então a descrição aqui não está batendo. Pelo menos eu não entendi a descrição, a coerência com a gameplay. Mas a gente viu, pelo menos, no... Como é que fala? Na prática, né? Na teoria está estranho. Mas na prática a gente viu aí como é que saiu o visco. Valeu e fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri